Meu nome é Ricardo, todo mundo me conhece no Facebook, nas páginas de carro com o Rico E eu estou apresentando para vocês aqui o meu Opel Astra FGSI, tá, 95 Esse carro era um GLS, nasceu um GLS E eu transformei ele num GSI, tá, é isso aí Tem todas as peças do modelo GSI europeu, tudo, ele está praticamente completo A única coisa que está faltando agora aqui mesmo é o snap de motor Ele ainda está com 8 válvulas, mas o C20XE já está praticamente pronto Está na fase final aí de acerto e tal Acho que daqui aos próximos meses ele vai entrar no carro Transmissão já é um câmbio F20 de cálibra O motor também vai ser um C20XE de cálibra Eu aproveitei só o meu bloco e o meu Vira, o resto é tudo do cálibra Inclusive a injeção original Ele está com os freios do Vectra GSI traseiro, então ele está com freio disco nas quatro E todos os itens, tem painel digital, painel do Vectra A série 2000 4x4, turbo E meu, e é isso aí Esse carro está comigo aí há mais de 10 anos, foi comprado de um amigo nosso, amigo de família O carro sempre foi muito bem cuidado, eu comprei já do carro de um cara que cuidava muito, que zelava muito pelo carro O carro já comprei praticamente zero com muito baixa quilometragem Não tive dor de cabeça de nada, de ter que restaurar ou ter que, muito problema mecânico Não tive que fazer nada, basicamente é só manutenção comum E esse é um carro que não é um carro de garagem, não é um carro que fica guardado Que só dá uma voltinha no final de semana ou volta no quarteirão É um carro que eu uso ele no dia a dia e viajo com ele Vou para vários lugares, eu tenho uma filha que mora no Rio de Janeiro e eu sempre vou com esse carro Cada viagem dessa aí é uns mil quilômetros que vai aí de volta E eu uso o carro no dia, sem dó, sem medo E se tiver, vamos para a Bahia, amanhã eu vou e pau na máquina, entendeu? E é isso aí Então, cara, foi totalmente por acaso Eu, na verdade, nem tinha Eu tive um amigo meu de infância que teve um vermelho Mas é uma coisa que nem me chamou atenção na época, nada E foi, na verdade, uma indicação, né, meu? Então, eu estava procurando um outro carro E me falaram, ó, meu, o rapaz lá tem Tem o Nivaldo, o nome dele é Nivaldo Estou muito conhecido com o Júnior É, meu, ele tem um Astra lá, cara E é zero bala, meu, você vê o carro Quando ele falou o Astra Ele falou o Astra 95, aquele é importado Eu demorei, assim, uns 10 minutos, assim, para identificar qual era o carro E aí eu fui lá para conhecer o carro Fui para ver E, cara, foi paixão à primeira vista, cara Quando eu vi o carro, eu falei Não, é esse carro, eu quero esse carro Porque era muito novo o carro O carro era muito novo Tinha cheiro de novo Todos os manuais Nota fiscal Tinha todo o histórico de manutenção do carro O carro estava com os quatro pneus novinhos O carro era muito novo E aí eu fiquei apaixonado Só que eu não podia me empolgar muito para o cara Porque se eu ficasse muito empolgado Ele já estava pedindo um valor Que já estava bem acima do preço de mercado do carro Apesar que quem conhece Quem está num mundo desse de carro mais antigo Não existe tabela FIP Isso aí é só para carro novo O carro antigo é Estado E o dono pede quanto quer e paga quem quer E aí a gente ficou numa negociação De uns dois ou três dias Aí a gente bateu o martelo E eu comprei o carro E de lá para cá O meu disse E tive pouco problema com o carro Pouco problema Esse carro só me deixou na mão uma vez Uma vez Por uma queima de bomba de combustível Uma vez E ainda dei tanta sorte Que ele quebrou perto de uma oficina Que eu não tive nem que empurrar o carro Até início ele deu sorte Peças desse carro Mecânica não é tão difícil de encontrar Porque tem algumas coisas que é só dele Mas ele também compartilha com outros carros Tem alguma coisa que serve do Cadet Alguma coisa do Monza Alguma coisa da linha Tem bastante coisa da linha GM Que dá para você usar Que serve E tem outras coisas que são exclusivas No caso a suspensão Desse carro Os itens são exclusivos Dá um pouquinho de trabalho Mas se você Não tiver preguiça E procurar Você acha Inclusive eu sempre achei tudo Nunca tive problema Sempre achei tudo E é basicamente isso aí Tem algumas coisas que tem Que como eu disse Você encontra aqui no Brasil E tem alguns itens Que não tem mais novo Original GM no Brasil Tem paralelo Alguma coisa dá para você usar de qualidade E tem outra que não dá Eu posso citar alguma coisa Que nem o coxinho de câmbio desse carro Você acha paralelo Mas é um lixo Já vou falar logo de cara Porque não fica bom Não fica bom E esse coxinho de câmbio Você não encontra mais Original GM no Brasil Isso aí você vai ter que encontrar Ou via e bem É a mesma peça do calibre do Vectra GSI Porque eles compartilham muita coisa É a mesma peça Essa peça não tem mais aqui no Brasil Tem um fabricante de peça de suspensão Que chama Birt Ela é até fornecedora da Honda Se eu não me engano É uma fabricadora de peças Que é italiana E ela até faz alguma coisa de qualidade Inclusive os coxins de suspensão desse carro É dessa marca da Birt Até dá para usar Agora peças de acabamento Que é o problema Lataria Farol Isso daí é bem complicado de achar novo Porque é tudo importado As lanternas desse carro Traseiras são alemãs Os faróis originais dianteiros São carelo, é italiano Mas você encontra ainda Alguma coisa de magnete amarela Aqui no Brasil Esses daqui não Porque esses daqui desse carro Como é do fase 1 Eu tive que trazer Para colocar com o kit GSI Porque os do fase 2 originais Não servem na grade Esse foi o mais difícil Porque esse teve que vir Tive que trazer mesmo Porque não tem aqui Esses faróis E são elétricos também Agora no caso do GSI Desse kit aqui Não tem nada aqui no Brasil Se por acaso Aconteceu algum acidente Com esse carro E eu bater a frente dele Perdeu o para-choque Não tem aqui Ou eu vou ter que fazer uma restauração Ou eu vou ter que mandar fazer em fibra Que eu não gosto de fibra Eu acho Seria uma saída Ou teria que importar Como foi feito No caso das peças Do kit externo GSI Desse carro Não tem nada aqui no Brasil Nada É zero E mesmo consultando o Ebay Você vai achar 10% De peças Não tem Mesmo no Ebay E para você ter uma ideia Você consegue encontrar Que nem o para-choque seco Lá fora No Ebay Não tem os milhas Não vai ter Essa saia Que vai embaixo O acabamento de borracha Não tem No para-choque É um para-choque Se eu não me engano É de segunda linha E para você ter uma ideia Desse para-choque Para chegar aqui no Brasil Com a taxa de importação E com o frete Ele não vai sair por meio De 5 mil reais E sem O resto das coisas Sem farol de milha Que você não acha no Ebay Sem o resto dos acessórios Para compor Isso é só o para-choque Que eu estou falando O GSI para o GLS Ele tem uma infinidade De diferenças Esse carro Que foi feito pela Opel Esse sim Era um modelo esportivo Diferenciado Do que a gente vê De esportivo hoje em dia Porque hoje em dia O esportivo O cara põe uma saia E coloca um R de race E é o esportivo Entendeu? Não muda praticamente nada Ou um tecido de banco Diferente E tal Alguma coisa Esse não Esse ele muda Muita coisa mesmo Mudado muito Rodas Saias Para-choques Scoops Grade O teto solar Que eu coloquei Painel Volante Uma infinidade de coisas Aero traseiro Para-choque traseiro As lanternas Todos os logos E esse carro está completo Trouxe tudo de lá Bem completo Como eu disse Só está faltando A motorização agora E um outro detalhe Que eu não poderia Deixar de dizer O GSI Ele é duas portas Para informação Esse é um quatro Então Eu tive que fazer Algumas modificações Nas saias Nos spoilers Laterais Porque é óbvio Como ele só tinha Duas portas Eu tive que fazer Uma modificação Para usar No quatro portas E basicamente É isso aí Olha O projeto Ainda não terminou Ainda tem Algumas coisas Ainda para fazer Como eu disse Ainda falta Colocar o motor Que é o principal Mas ainda tem Algumas outras coisas Que ainda quero fazer O tempo Cara Total Desde o começo Da primeira peça Que foi a grade Que foi a primeira coisa Que trouxe Foi a grade Até o término final Foi por volta De um ano e meio Mais ou menos Para fazer tudo isso Porque é bem complicado Eu tinha essa visão Errada também Eu achava Que lá na Europa Você andasse lá Pelas ruas Você trombava Nas peças de carro Desse tipo Mas é bem diferente Você não encontra Essas peças É raro até lá Para achar E eu só descobri Isso quando eu fui Para a Europa E passei uma temporada Lá E para vocês terem Uma ideia Eu andei Por oito países Na Europa Inclusive a Alemanha Que é a casa da Opel E eu não vi Sequer um GSI Na rua Nenhum A não ser O que eu estava Que eu estava dirigindo Que era da André Mas esse carro Você não encontrava Não tem É muito difícil Encontrar as peças É muito difícil mesmo Hoje é uma raridade Lá fora Tá E é isso aí Olha cara É até difícil Eu te dizer Qual é a pior história Porque meu Eu tive muito poucas histórias Ruins com esse carro Eu acho Que uma história ruim Que eu posso dizer Para você Foi uma vez Chegando na faculdade Uma vez chegando Na faculdade Eu guardava o carro No estacionamento No outro lado E tinha um rapaz Com uma Fiorino Parada Tá Bem perto Da entrada Do estacionamento E quando eu peguei Cara E dei seta Para entrar Esse cara saiu E ele entrou Na porta do meu carro Eu acho que essa Foi a pior história Porque me deu um sentimento Assim cara É Afetou só a porta Amassou a porta Na época Ele não estava Com esse kit Eu acho Dei graças a Deus Porque Ele teria afetado O spoiler E eu provavelmente Teria perdido O spoiler do carro Eu tive que comprar A procurar um friso Na época Do GLS Que tinha E foi muito difícil De achar o friso Foi muito difícil Mesmo Olha Eu andei Nos desmanches De São Paulo Duas semanas Indo Porta em porta Para conseguir encontrar O friso original Do GLS Dessa porta Aqui Mas eu consegui Na época A porta Deu para recuperar Não tive problemas Maiores com ela E essa foi A pior história Que eu tive Com esse carro Ah cara Melhores Eu tive várias Melhores histórias Eu tive várias Porque como eu te disse Eu fiz várias viagens Com esse carro Várias E meu Cada viagem Que eu fazia E conseguir chegar Até o Até o destino E chegar de volta A minha casa Me enchia de orgulho Porque Um carro Com mais de 20 anos De idade Você pegar a estrada E rodar em mil Mil e duzentos quilômetros Não tem nenhum problema Com o carro Como eu nunca tive Com esse carro Em estrada Nunca tive nenhum problema Tive várias histórias bacanas Mas Já tive aí uns Uns pegas Com os amigos Aí Umas loucuras De adolescente De adolescente Também Nas imigrantes Da vida Dando umas bengas Uns carros Bem mais novo Que esse aqui Também Uma vez Eu fiz uma viagem Para São Bento De Sapucaí Fiz uma viagem Era até Para comemorar Um aniversário De namoro Meu Era um lugar Muito bonito Muito bonito Mesmo E Não conhecia O lugar E chegando lá Conversei com o rapaz Do chalé Que a gente Alugado E perguntei Alguns lugares Que podia visitar Alguns postos tuísticos Alguns lugares bacanas E ele me disse Pô Vocês tem que conhecer A pedra do baú Sobe aqui Vai que vocês vão ver A placa E aí Beleza A gente pegou E foi E a surpresa Foi que Quando eu cheguei lá Era uma estrada Muito ruim Era uma estrada Muito ruim E Eu fiquei assim Com um tipo Com um certo Receio De De colocar o carro Nessa estrada Porque eu não Eu sou um Um cara bem joado Com o carro E aí eu fui E deu tudo certo A gente chegou lá E era um lugar lindo Um lugar muito bonito Um lugar maravilhoso Um lugar bem bacana E mais uma vez Ele me deu orgulho Porque a gente foi Voltou Estrada de terra E buraco E subida E descida E foi e voltou E Só tem história boa Para falar com esse carro Não tem nada de ruim Olha cara Eu não tenho Um ideal De carro Eu quero esse carro Agora Eu gosto de carro Tem muitos modelos Que eu admiro Muitos carros Muitos modelos Mesmo que eu admiro Eu já tive um Cadete Eu já tive um Cadete GSI Também Eu já tive um Cadete GSI Um carro Que eu acho Muito bacana Que eu admiro Que também é da mesma linha Que seria O Vectra GSI E o Calibre Eu acho muito bonito Esses carros O Calibre seria um carro Que eu Se eu encontrasse Um em estado Bacana Eu Investiria Eu achei que É um carro Que eu teria vontade De ter Um Calibre Eu acho muito bacana É Cara Mas eu estou Bem satisfeito com esse Com o meu carro Estou muito feliz Estou bem contente mesmo Ainda faltam Algumas coisas Para colocar no carro Até esqueci de dizer Eu trouxe também Os lavadores de faróis Nesse carro Que eu acho Que é a coisa Mais rara Nesse carro Até na Europa Você vê pouquíssimos E assim Com lavadores de farol E eu consegui Encontrar também Trouxe os lavadores De farol E não vai ser Só estético Porque se ele fosse Só estético Já estaria colocado Mas como eu vou Colocar ele funcional Tem que tirar O paralama Do carro Ele tem um lugar Para ser colocado O compartimento A bomba Em breve Vai estar colocado Também isso daí Os lavadores de farol Mais o motor Mas eu não tenho Nenhuma pretensão De vender o carro agora Não sei se me apareceu Uma oportunidade Muito boa Que eu vejo Que foi muito vantajosa Mas eu não tenho Nem intenção de venda Agora do carro E é isso Olha cara O que eu tenho Para te dizer É o seguinte Cara Você vai ter Muito trabalho Muita dor de cabeça Não ache que seja O que vai ser fácil Porque não vai ser Vai ter um monte de gente Falando para você Que não vai dar certo Como teve para mim E ainda tem até hoje Vai ter muita gente Dizendo que não vai dar certo Poucas dizendo que vai dar Cara E não desista Coloca na sua cabeça Que é uma coisa Que vai dar muito trabalho É trabalhoso E principalmente Se você tem um projeto De montar um carro Que ele não foi comercializado Aqui no Brasil Porque se ele foi comercializado Aqui Aí o alec é maior Você tem até mais facilidade Para tentar encontrar Mas que nem no caso Da Opel Que nesse carro Ele só veio um ano Para o Brasil É bem difícil É bem difícil Era um sonho Que eu tinha A primeira vez Que eu vi um Um GSI Foi num vídeo Do Youtube Uma vez Procurando Sobre Sobre Astra F Eu vi um rapaz Lá na Polônia Que ele estava Fazendo uma reforma Num GSI Que ele tinha E meu Eu fiquei assim Apaixonado pelo carro E tal Achei muito lindo Muito lindo mesmo É E eu também Não posso deixar De citar uma pessoa Também É Tem um rapaz O Batistella Que ele tem um carro Igual esse E ele também Importou um kit desse Tá Só a única diferença É que ele dele Não está completo Acho que ele não tem Rodas ainda E não tem teto É Enfim Mas ele trouxe Então Ele também Foi um cara Que eu conversei E pedi Bastante dica Pra ele Ele mora No sul Florianópolis Se eu não me engano É Eu pedi muita dica Ele me ajudou Em bastante coisa Não tinha como Não citar o cara Entendeu É Mas você que quer Cara Ter um carro Exclusive Diferente Lembra Que não dá Que não é fácil Que vai dar trabalho E que vai custar dinheiro É dinheiro E se você achar Que Se você ficar fazendo Aquela conta Ah Mas o carro Vale tanto Eu vou gastar Então você nem Começa a fazer Porque O carro É uma satisfação Pessoal sua Não é Não adianta Não é fazer Conta de economia Ah não Isso não vai compensar Não vai compensar Mesmo Mas foda-se Entendeu É a sua satisfação Pessoal É você olhar E falar Meu Ficou do jeito Que eu queria E as outras pessoas Admirarem Porra Você vai Um carro Exclusive Todo mundo Pergunta Todo mundo Te questiona Pô Que bacana Que bonito Como que você fez De onde que é o carro Meu É muito bacana Isso aí É uma coisa Assim Bem bacana Muito legal É uma coisa Que não tem preço Entendeu Não tem preço Mesmo Então essa Que é a dica Que eu dou Quer fazer Uma coisa Exclusiva Perseverança Não desista E não Abaixa a cabeça Coloca um foco Traça uma meta E vai nela E não desvia Do seu caminho Vai até o fim Você pode ter certeza Se você manter O foco Que for até o final Você vai conseguir É isso aí E não tem preço 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 Obrigado.